Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar em saúde para os nossos coelhos. Eu já tinha dito para vocês em outros vídeos que eu dou água filtrada para os meus coelhos. Além da água filtrada, eu também dou uma água com tratamento para os meus coelhos. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Estou aqui com o meu coelho pipão. É um mestiço de borboleta inglês com gigante de Flandres. E nós vamos contar um pouco da história dele. Primeiro vamos fazer um enxerto de quando ele chegou aqui. Vamos ver um pedaço do vídeo? E conforme vocês viram, já descobriram qual é a raça desses filhotes. É um mestiço de borboleta aí com Nova Zelândia, com gigante de Flandres. Como vocês viram, o pipão não chegou sozinho. Ele veio acompanhado. Eu vou mostrar aqui o outro. Aqui está o companheiro do pipão. Mas se você der uma olhada, esse daqui, ele está com a orelha caída. Percebe? Já quando ele chegou, quem estava com a orelha caída foi o pipão. O que aconteceu? Eu vou te explicar. Este coelho aqui hoje, ele é do meu pai. Ele não tinha a orelha caída. Mas ele bebe água da torneira. Água que não é filtrada e também não é tratada. Então, ficou um reverso. O pipão era a orelha caída e hoje não está tanto. Como eu vou mostrar aqui novamente para vocês. Aqui está o pipão. Pode perceber que a orelha dele não está caída quanto o irmão dele. Está quase perto. Mas teve piores. Sabe como estava a orelha do pipão antes de eu dar água filtrada e tratada para ele? Vamos fazer um enxerto do vídeo anterior. Para a criação de coelho solto, eu queria falar desse machinho aqui. Borboleta, mistiçado, com gigante de Flanders e com Nova Zelândia. Vocês percebem que está com a orelha caída. Hoje comecei um tratamento com esse machinho. Uma água filtrada, magnetizada. E a gente vai ver o resultado mais para frente. Eu vou postar para vocês. Cumprindo a minha promessa, aqui está o pipão. E o resultado de ele estar tomando água filtrada e tratada, como eu disse no vídeo. Mas percebe que a história desses dois mudaram? Eu vou pegar aqui novamente. Então pessoal, a história desses dois coelhos mudaram. Estou aqui segurando que pode dar uma briga e não é das bonitas. Não, viu? A história do pipão mudou. Mudou. Ele bebe água saudável, água tratada e magnetizada. Aí fica uma pergunta. Como você pode dar água filtrada para todos os seus coelhos? O Wilson de Erechim, ele vai mostrar como ele faz para dar água filtrada e também magnetizada para os seus coelhos. Vamos ver o vídeo. Olá amigos e colegas. Eu quero falar hoje de algo por excelência. A água. A água muitas vezes, do remédio, você faz um veneno. Ruim. São 23 produtos químicos que vêm na água. Deixa a água muito ácida. Um pH abaixo até de 6 muitas vezes. E aqui nós fazemos do veneno o remédio. Além de ser uma água boa, ela se torna saudável. Tiramos os 23 produtos químicos através do filtro. E aqui nós temos esse aparelho, ou esse tubo, ele vai fazer a hidrólise da água. Deixa a água fina, a água leve. E aqui libera o cálcio e o magnésio, que nós precisamos para o nosso organismo e para o organismo também dos nossos animais. Se a água é boa para nós, também vai ser muito boa para os nossos animais, para os coelhos, por exemplo. Que nós vamos ver agora lá fora. Vou explicar esse projeto. Vou começar aqui a mostrar a instalação da água. Pego ela lá da rede. E puxei um cano aqui em cima para ir lá para o filtro. Ok? Então aqui ó, a água vem lá de fora e ela entra aqui pelo filtro. Isso aqui é uma adaptação. Peguei essa mangueira aqui da descarga do banheiro. Fiz um buraco aqui no filtro e... E entra a água por aqui e passa por uma boia. Então vou mostrar para vocês agora como que é aqui dentro. Então aqui ó, entra a água aqui ó. Aqui. E lá dentro tem a boia também da descarga do banheiro. Chega a água aqui, ela trava e depois sai por aqui e vai lá para os coelhos. E aqui dentro, então lá embaixo tem os plombos, o da timó, dá para ver, o verde e o azul. Então, ok? A água vem lá de dentro e vem aqui para os coelhos. Passa tudo por baixo e vai para essa aqui. E depois vai para as demais. Tinha toda a água para os coelhos ó. Vem para esse aqui, a ala dos machos. E desce depois para as outras casinhas aqui. Vai para os demais. E para esse lado aqui também. Então vou mostrar um pouquinho a parte de dentro, a dinâmica de dentro. Então vou mostrar aqui que é mais fácil. Olha aqui ó, daí o coelho vem aqui e vai tomar, tomar água dele, ele morde e sai a água. Essa é a dinâmica. Vou mostrar algum dos coelhos agora. Essa aqui é uma, é uma mini aí. Então aqui tem mais uns coelhos. Essa aqui é uma branca, matriz, de 8 quilos e isso que está amamentando ainda, né? Aqui tem um veterano também, já quase no fim da carreira. Aqui tem um filhote, um macho caramelo que veio lá de Juí, lá o outro cinza. Aqui escondido tem outro caramelo também. Tá, tá novo. Então como eu mostrei o veterano, vou mostrar a veterana também aqui. Ainda lá da criatura, filhotes, ó. Aí os filhotes. Os filhotes dela. Isso aí. E aqui é o maroto, ó. Sempre aprontando, né? Um coelho grande também, caramelo. Esse não pode deixar, deixar ele de fora, né? Então agora eu quero mostrar pra vocês os benefícios que traz com essa água da Timol. Primeiro, além de ter um coelho robusto, saudável, eu tinha um problema e muitas pessoas e muitos colegas têm esses coelhos com a orelha caída. Eu tinha bastante aqui. Além de parar, os coelhos que eventualmente vêm com a orelha caída, eles dentro de 30 dias eles melhoram. Então eu creio que muitos dos colegas têm coelho com esse problema e pra mim foi uma solução enorme. Vamos ver os vídeos. Olá, colegas. Tudo bem? Eu vou passar pra vocês uma experiência que fiz aqui com os coelhos. Eles vinham com uma reincidência muito grande de cair a orelha, né? Sempre cair a orelha. Principalmente do mamãe. Aí eu comecei a dar, fazer um tratamento com a água. E as coelhas aqui, ó, nem se percebe que tiveram esse problema. Enquanto com os machinhos, eu vou mostrar lá que eles não melhoraram muito. Então eu comecei no início de fevereiro e hoje é final de fevereiro, nem um mês e já melhoraram. Então tá aqui esse machinho marrom aqui, ó. Olha, tem a orelha caída. E eu não dei água regularmente então pros machinhos. Então já se nota uma grande diferença. Tem um branco também por aí que ele também tá com a orelha caída. Eu já postei um vídeo sobre as coelhas que, os coelhos que soltavam a orelha. Olha aqui, ó. Passado 30 dias, é 100% melhor, ó. E outra coisa que eu percebi. Os coelhos que estavam menos desenvolvidos, hoje assim, que eram menores, que tinham os que se destacavam, eles praticamente ficaram iguais, desenvolveram igual àqueles que eram grandes, que nem essa aqui. Era uma raquítica, ó. Olha o tamanho dela agora, ó. Era bem pequena. Então ela cresceu muito. Então, outro detalhe que eu percebi, além de melhorar das orelhas. E aqui os machinhos, ó. Eu lembro que também não dava água da timol frequente. Também, ó. Todos melhoraram que estavam com a orelha caída, melhoraram. E também eles desenvolveram bastante a questão do tamanho. Nunca vi coelho crescer tão rápido depois que eu comecei a dar essa água da timol e eles, além de melhorar da orelha, começaram a crescer também, desenvolveram mais a questão do corpo, a questão do tratamento, enfim. Eles, os que eram pequenos, emparelharam com aqueles grandes que eram, que se destacavam no meio deles, ok? Então, o processo é assim, ó. Vai esses dois aparelhos aqui dentro da água que tem que ser filtrada. Nós temos o filtro de barro. Esse aqui faz a hidrólise da água, deixa a água fina, leve. E esse aqui libera o hidróxido de cálcio e magnésio para fazer a mineralização. Onde eu entendo que foi através desse aqui, claro, tem que ter uma água boa para poder dar essa melhora, assim, em menos de um mês, já tendo resultado, ok? Um abraço e esse vídeo vai para os colegas tanto da Cunicultura, como para os colegas da Timol DQP Alcalina. Queremos agradecer ao nosso amigo Wilson por nos mostrar, por nos dar essa dica de como fazer uma instalação de água filtrada para todo o coelhar. Com certeza, nós pegamos essa dica e assim que possível podemos fazer em nosso criatório. Eu aqui, eu já estou dando. Eu pego no meu filtro e dou separadamente para cada coelho água filtrada e magnetizada. E se você quiser adquirir esse produto que deixa a água magnetizada com o Wilson Fornasieri, aqui embaixo está o contato dele. E na descrição desse vídeo você vai encontrar o contato e também a loja online que você vai comprar esse produto diretamente da fábrica. E por último, eu queria dizer a vocês que essa semana temos muitas novidades. Primeiramente, nós vamos ver a dica do criador com Gabriel e Mônica, os veterinários do Coelho SS. E no final de semana nós vamos assistir uma criação de coelhos gigantes. Por último, um abraço e até o próximo vídeo.